No começo, viu, nós tivemos, nós tivemos no Amazonas, vereadores, engenheiros, tá? Nós ainda não entramos no ar aqui. Volta um pouco aqui. Entrou, entrou. Tá, nós estamos no ar aqui, nas nossas plataformas, né? Boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato, né, a vereador de Manaus, recebendo aqui nas nossas lives, uma live hoje especial, uma satisfação de estar recebendo aqui o nosso amigo, o engenheiro Teixinho Enca, candidato a diretor administrativo da Mútua, uma referência da engenharia aqui, né, no nosso estado, no Amazonas, não só pela experiência, quanto o seu lado tá tocando logo agora, né? Hum, que situação. Que saco. Bom, vai tocar. Me desculpe aí pelo inconveniente, mas faz parte. Então, o seu Teixinho é uma referência aqui da engenharia no nosso estado, né, participando da nossa classe profissional, através da Associação dos Engenheiros, através da sua própria candidatura e experiência como ex-diretor administrativo da Mútua, né? Ex-diretor-geral. Diretor-geral, desculpa. Diretor-administrativo é agora. Então, eu achei muito interessante a gente fazer esse bate-papo, essa conversa aqui com o seu Teixinho, trazendo os assuntos da engenharia para a política da nossa cidade e do nosso estado, né? Nós sabemos que nós estamos nas vésperas de uma campanha, ou melhor, nós estamos em campanha na véspera da eleição para o CREA, agora dia 1º de outubro, na qual o seu Teixinho é candidato. E também estamos iniciando, né, as pré-campanhas para as eleições municipais aqui de Manaus e do Brasil como um todo. Então, seu Teixinho, muito obrigado pela participação do senhor. Boa tarde aí, Fábio. Fábio, candidato a vereador como engenheiro militar e da nossa classe. Nós já tivemos aqui, Fábio, no início, em 1976, 77, nós tivemos dois vereadores engenheiros. E isso ajudou muito a classe da engenharia no CREA em todo o setor. Muito interessante. Então, nós estamos precisando agora, nós vamos enencher vocês para esse cargo aí, para ajudar também. Com certeza. A gente vê hoje, né, na realidade política do nosso estado, uma ausência de participação da engenharia. Nós não temos deputado federal engenheiro. Dos 41 vereadores de Manaus, hoje, nenhum engenheiro. Eu costumo falar sempre isso nos meus discursos, nas minhas lives. Agora, a gente, na véspera de uma eleição para o CREA, muito próxima da eleição municipal, nós temos oportunidade agora, principalmente os engenheiros e engenheiras que nos assistem, né, os profissionais da nossa engenharia, de eleger engenheiros para a nossa Câmara Municipal de Manaus. Eu sou pré-candidato. Temos alguns outros pré-candidatos. Vou citar aqui os que eu conheço, né, doutor Teixeira. Se eu conhecer algum ou mais, o doutor Túlio, Túlio Matos. Túlio Matos. Pré-candidato pelo Patriota. O doutor Carlos Pinto, engenheiro de pesca. Pré-candidato pelo Patriota também. Aquele rapaz que veio, que é Igor, né, o nome, né, engenheiro também, né? Engenheiro. Doutor Igor também, pré-candidato. Só não sei o partido agora, me fugiu. Temos também o doutor Robson, né? Robson, pré-candidato a vereador também. Eu acho que é o Partido Verde. Me desculpe se eu estiver enganado, mas o objetivo maior é a gente falar que nós temos opções de pré-candidatos na engenharia aqui para a nossa cidade. Com certeza, a gente montar uma bancada de engenheiros para a Câmara Municipal de Manaus, quem sabe até mesmo deputados estaduais no futuro, vai ser muito bom, muito importante para o sistema CREA atuar nas questões da classe profissional da engenharia aqui. A gente começa aqui no âmbito de Manaus para vereador. O CREA é uma autarquia estadual. Assim como a própria Mútua também, temos essa necessidade de parceria com a Mútua, a nossa caixa assistencial. Então, a participação da engenharia na política é muito importante. Sem falar, doutor Teicinho, nas questões técnicas. Nós, engenheiros, temos habilitação técnica para falar de engenharia. Qual a importância que o senhor vê, sr. Teicinho, na sua experiência? O senhor é uma das referências da engenharia aqui no nosso estado. A importância do engenheiro como político, como vereador, como deputado. O que o senhor acha importante nisso? Isso é muito importante porque vai ajudar. Porque nós não temos ninguém para, quando acontece alguma coisa, nem um vereador, nem um deputado, para gritar para a nossa classe. Quando nós precisamos, de vez em quando, só tem reclamação. Quando dá um problema, todo mundo vai para cima do crédito, dos engenheiros. Mas na questão política, na questão parlamentar, apoio, não temos representantes. Isso é verdade. Esse é um dos meus amigos e amigas que me assistem, doutor Teicinho também. Esse é um dos motivos que eu sou pré-candidato, que eu entrei na política. Ou melhor, que eu estou tentando entrar. Na verdade, eu não tenho mandato, eu sou militar da ativa, engenheiro militar do exército. Estou tentando, me candidatando justamente para poder ser uma opção de representatividade para a nossa classe profissional. No âmbito da cidade de Manaus, como muitos sabem, eu sou suplente de deputado estadual nas eleições de 2018. Quem sabe um dia possa assumir também, não se sabe o dia de amanhã. Então, essa pergunta, seu Teicinho, foi nesse sentido, para a gente entender como que o engenheiro é importante, não só na nossa sociedade, não só no sistema creia com fé, mas também na política, como vereador, como deputado, senador, quem sabe até como governador. Nós tivemos alguns governadores engenheiros aqui no Amazonas, né? Claro, tivemos. Tivemos, né? Recentemente, Eduardo Braga, Omar Aziza, o Teicinho deve conhecer também alguns nomes mais antigos. Com certeza tivemos também deputados, não sei, deputados federal, deputados estadual. Mas hoje, hoje, 2020, a realidade é essa, é que a nossa classe profissional não está representada na política do nosso estado, da nossa cidade. Falta engenheiro na política. Nós tivemos aqui como vereador, engenheiro Edivar Martins, o Rayol, foi vereador, Murilo Rayol, ex-presidente do Sinduscom. Aí, o Edivar Martins foi vereador, deputado estadual. Na época, ajudou muito a nossa classe. Então, depois, nós tivemos também deputado federal, Paulo Denei Amelino. Paulo Denei. Paulo Denei é mais recente, né? É. Até há pouco tempo atrás, ele até tentou se reeleger agora, ele era realmente um representante da engenharia da nossa Câmara dos Deputados. Foi. Tá. É, realmente, é por isso que eu quis fazer essa conversa com o senhor, então, senhor Teicinho, que a experiência que o senhor tem, conhecimento de política, de engenharia do nosso estado aqui, a gente consegue resgatar esse histórico. E, ao mesmo tempo, pode, a gente tem que incentivar os nossos apoiadores, seguidores, eleitores, a não se perder essa representatividade. Tivemos o deputado Paulo Denei, tivemos esses outros engenheiros que o senhor falou. Isso, nós vamos, recentemente, visitar o senador Eduardo Braga. Ah, bacana. Engenheiro eletricista. Isso. Então, é referência também, né? Nós temos dois senadores de engenheiros, não é verdade? Omar Aziz, engenheiro civil. Engenheiro civil também. Eduardo Braga, senador engenheiro eletricista. Então, até mesmo para quem nos assiste, né? É. Como essa live, eu falei agora, né, recentemente, que é uma live voltada para a classe profissional dos engenheiros, fica esse incentivo, né, para vocês, meus amigos e amigas, engenheiros e engenheiras da nossa cidade de Manaus, do nosso estado do Amazonas, participar da política, tentar acompanhar, se filiar a um partido, independente de ideologia, independente de partido, independente de classe ou de profissão, 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 profissão por causa da engenharia, né, correr atrás, brigar pelos anseios da nossa classe profissional. Fica esse convite, vir conhecer o nosso trabalho, um trabalho recente também agora na campanha do Machadão para a presidência da Igreja, independente até de quem ganhar, o senhor tem que ser também como candidato a diretor administrativo da multa, porque a política, ela está um pouco acima dessas disputas de classe profissional. Afinal de contas, a nossa representatividade na Câmara Municipal de Manaus, na Assembleia Legislativa, ela fica um pouco acima. A profissão, ela se torna mais importante nas questões, nas demandas do que disputas de classe. O outro detalhe interessante, o senhor Teicinha, agora falando aqui, voltando da nossa cidade de Manaus, e também na Prefeitura, a eleição da Prefeitura. Nós temos o candidato engenheiro, né? Temos. Temos o doutor, né, o major Romero Reis, engenheiro militar do Exército, candidato a prefeito de Manaus, pelo Partido Novo. As convenções partidárias se terminaram essa semana, então hoje nós temos já os nossos 11 candidatos a prefeito de Manaus, confirmados, definidos, e temos a satisfação de ter um representante nosso, da classe profissional, um engenheiro, né, de sucesso, uma referência também na área da construção civil aqui no Amazonas, o doutor major Romero Reis, presidente da RD Engenharia. Então, temos também o nosso representante, o nosso candidato a prefeito da engenharia aqui do Amazonas. Temos. E hoje convidar a turma que nós temos um evento aqui. Muito bacana isso. convidar os festas, que nem o Sérgio de Túlio, o outro. Até o Romero Reis deveria vir aqui e prestigiar a nossa festa. E hoje é aniversário também do Ednei Martins, né? Ednei Martins, nosso também candidato a presidente, desculpa, diretor-geral da multa, também candidato agora na eleição de 1º de outubro. Realmente, como o doutor Teicinho falou, nós temos um evento hoje aqui no Comitê do Machadão, né? Um happy hour, né? Um encontro de engenheiros, né? Uma oportunidade que a gente tem de rever amigos, de mostrar propostas, de lançar essas ideias que a gente tem para a engenharia do nosso estado, né? A partir das 18 horas, comitê que fica aqui na Rua Pará, número 553, frente à churrascaria Búfalo. Então, nossos amigos e amigas engenheiros estão todos convidados, todos convidados. Bom, eu acho que um assunto interessante também, doutor Teicinho, a gente falar dessa questão política, a participação da engenharia na política, é a questão do CREA na política. O que o senhor acha disso? Porque a gente vê recentemente a tentativa de presidentes do CREA de ser candidato a cargo público, cargo político, né? E a gente vê o Machadão caminhando no sentido contrário. Ele manifestou publicamente, ele protocolou em cartório que não vai ser candidato a cargo nenhum, vereador, deputado estadual, o que for. E tivemos isso recentemente aqui no CREA. O que o senhor acha dessa situação? Bom, isso é muito importante, viu? Porque nós, para ser candidato do CREA, nós precisamos dedicar um... Com certeza. Dedicar essa área de engenharia no CREA, porque toma muito tempo, tá? E o senhor fala até com propriedade, além da sua experiência política na engenharia, o senhor é pai do Cláudio Buenca, né? O nosso ex-presidente do CREA, doutor Cláudio Buenca também. Então, o senhor vivenciou, viu e louco o trabalho do Cláudio, e sabe a dificuldade que é os três anos de mandato de uma presidência do CREA, né? Então, fica difícil para o presidente do CREA, ele se licenciar, se afastar das atividades, para ir concorrer, para ir tocar uma campanha eleitoral, que eu, por experiência própria... O senhor já foi candidato, o senhor tem sim? Não. O senhor nunca foi candidato. Eu, com experiência própria, já fui candidato, sei a dificuldade que é. Então, esse é o ponto que eu queria chegar, né? O senhor também não concorda com esse tipo de situação. O profissional que é eleito para exercer o cargo no CREA, ou na mútua, ou no sistema com fé, que seja, ele tem que trabalhar pelos engenheiros ali. Não significa que a nossa classe profissional não vá participar da política. Para isso, nós temos outros representantes. Eu, por exemplo, o senhor sabe, eu sou candidato, fui candidato a deputado, sou candidato a vereador, mas eu nunca participei de eleição nenhuma dentro do sistema CREA com fé. Outra coisa, eu venho acompanhando o CREA desde a época de inspetoria, sabe? Então, nós estamos, já desde a UCREA, passou a ser conselho em 1974. Então, eu venho acompanhando desde a fundação do conselho. Isso, ouvi essa situação, né? É. E a dificuldade que a gente tem passado é muito grande. Com o apoio, naquela época, nós tínhamos apoio de vereador, que nem Edivar Martins, o José Raiol, eles deram... O CREA tinha uma ligação direta com a Câmara. É o que a gente pode chamar, né? O CREA tinha um gabinete, portas abertas para poder atuar em questões legislativas, né? Isso. É interessante o doutor Teicim falar isso. A minha ideia é fazer isso. É o que o CREA tenha um acesso direto, uma ligação direta, uma via de duas mãos no nosso gabinete. Uma ligação direta. Na Câmara Municipal. Para falar com o prefeito, era muito mais... Propor projetos, propor leis, propor políticas públicas. Quer dizer, o CREA ter o vereador engenheiro eleito, com certeza, essa comunicação entre Conselho Profissional, Câmara Municipal, atividade de engenharia, atividade técnica de engenharia, atividade política ligada à engenharia, vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais eficaz. O vereador engenheiro, o político engenheiro, ele tem condições de enxergar questões de obra, questões de orçamento, questões técnicas de engenharia, de uma maneira, com uma outra visão. É de não querer desmerecer as outras profissões, de jeito nenhum. Toda profissão tem sua importância e na política, a representatividade das profissões também é importante. Não queremos que a política seja dominada por engenheiros. Não é isso. Apenas queremos ter o nosso espaço, ter a nossa bancada, ter a nossa capacidade de atuação parlamentar. E a gente, nós, como os engenheiros, também ligados à política, também participando nas questões legislativas, temos uma outra visão. Visão de execução de obra, visão técnica, visão de orçamento. O senhor também concorda, não acredito, com essa situação. E hoje nós temos um engenheiro que está com 85 anos, Orlando, Holanda. Continua. Doutor Orlando, Holanda. É. Asegredado na prefeitura. Com certeza. Temos algumas referências de engenheiros experientes que com certeza ajudam muito a nossa classe profissional. Vou dar uma olhada nos comentários aqui, doutor Teixinha. Algumas perguntas, vamos ver o que tem para a gente. Desculpa nossos amigos e amigas que a gente está aqui debatendo e falando, né? É. Falar com o doutor Teixinha que a gente tem assunto aqui para uma tarde inteira, mas é muito importante também ver o que vocês estão querendo saber. Os nossos amigos e amigas, doutor Walter está mandando um alô, doutor Reuri também, engenheiros amigos nossos, doutor Bruno. Boa noite, Wilson Dantas também. Já é boa noite não, né? Ainda é boa tarde, né? Talvez, doutor Jône Mota, Campos, Isael Durand. Então, nós temos uma participação muito boa aqui dos nossos amigos e amigas profissionais, engenheiros. Eu lembrei agora, doutor Teixinha, o senhor estava falando, né? A respeito desse problema da dificuldade que o nosso conselho e que o nosso sistema vem vivendo, né? O senhor falou, né? Não, porque naquela época... Naquela época... A ligação entre um vereador e um prefeito, nós tínhamos... Tinha esse acesso, né? Bem mais fácil de... Entendi. O nosso conselho, o nosso sistema, CRECONFER, andou, nos últimos anos, perdendo... ...dos arquitetos, quando eles criaram um conselho deles, recentemente com alguns grupos profissionais técnicos. Então, essa questão da falta de participação da engenharia na política, começa aqui na nossa cidade, mas vai para o Estado, para o Amazonas e chega em Brasília. Um dos motivos das dificuldades que a nossa classe profissional vem sofrendo, dos nossos conselhos, apega a questão de atribuições profissionais, de sombreamento ou então de requisições, de retirada de atribuições profissionais da engenharia. Muitos desses problemas que a gente vive hoje, valorização da profissão, desemprego, subemprego do engenheiro, contratação em cargos fora do previsto da lei, não cumprimento de riso salarial... Hoje nós temos hoje um secretário de engenheiro agrônomo é o Petrúcio, não é? O Petrúcio, sim. Está no setor primário, está dando um exemplo de atividade para o Estado do Amazonas. Então, mostrando que cada um deve ocupar, que nem o engenheiro agrônomo ocupar essa área. É a gente brigar para ocupar no executivo estadual, municipal, em cargos técnicos, engenheiros. Quer dizer, se for numa secretaria de obras, semifra, tem que ter engenheiro civil. Se for numa alguma atividade ligada a setor primário, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro de pesca, a importância da engenharia de pesca aqui no nosso Estado, na nossa região. Então, a gente vê que isso ocorre. mas o sistema CREA com FEA, bem como uma bancada parlamentar de engenheiros, com certeza vão poder cobrar com mais força, com mais prontidão de um prefeito, de um governador, que sejam realmente colocados profissionais técnicos nas funções técnicas. É o exemplo que o presidente Bolsonaro vem dando. A gente vê diversos ministérios do governo federal, do presidente Bolsonaro funcionando nesse um ano e pouco, quase dois anos de governo Bolsonaro, porque ele colocou gente técnica no cargo técnico, ministro técnico naquele ministério técnico. Vemos o exemplo do ministro na nossa área da engenharia, o ministro capitão Tarsísio, o ministro coronel astronauta Pontes e alguns outros, porque não foram feitas nomeações por indicação política, e sim por qualidade técnica, por capacidade técnica. É isso mesmo. Então, basicamente é isso, meus amigos e amigas, o objetivo dessa live é a gente explorar alguns desses assuntos das questões de engenharia e política no nosso estado, aqui no Amazonas. A gente mantém esse convite para os profissionais para participar, conhecer mais o nosso conselho, conhecer mais a nossa... com o FEA, participar, se associar nas associações de... nas entidades de classe, nós temos o CENG, temos a Associação dos Engenheiros, temos a Associação dos Engenheiros Civis, temos diversas entidades dentro das modalidades ou na engenharia como um todo para que o profissional venha ser representado, ele possa participar, ele possa concorrer, se ele for do interesse dele a ser um conselheiro estadual do CREA, para participar de maneira ativa nas decisões, nas tomadas de assunto dentro do CREA. É até interessante falar disso, né, seu Tessin? Muito profissional não sabe disso, né? Como é que funciona isso? nós temos o maior rio do mundo é a Pneu-Amazônia, em geral não. Começou agora, né, já a faculdade de Engenharia Naval foi ano passado para se formar a primeira turma. E nós temos aí rio, negócio de peixe, navegação. É, tudo isso é muito importante aí. Nós temos muita área aí que precisa ser explorada. Ambiental, florestal, naval, pesca, né? E para isso a gente precisa da participação do profissional do engenheiro, né? Isso. Nas questões de CREA, essa participação nos assuntos do conselho, nas reuniões, nas plenárias, até mesmo nos eventos sociais, é muito importante. A gente vê uma certa, certo afastamento do profissional engenheiro do sistema das questões do conselho. Isso aí não pode acontecer tendo em vista que os conselhos, as entidades que são, têm a principal finalidade de representar o profissional. Nós precisamos ter muito também engenheiro, geólogo, engenheiro de vida, participação do pessoal da geologia, da agronomia, são algumas especialidades, algumas áreas que têm uma quantidade menor de profissional no mercado formado, mas que para fins de representatividade, fins de classe profissional é muito importante. Então, basicamente, é isso, meus amigos, aqui, né? Novamente, contando com a participação do nosso doutor Teixim Buenca, engenheiro civil. Desde quando, eu sou do Teixim, estou formando aqui, andando. Faz pouco tempo, né? Agora estou com 84 anos, né? É importante ressaltar isso, né? O doutor Teixim, com 84 anos ainda, muito participativo, muito interessado nas questões da engenharia do nosso estado, da nossa cidade, é uma referência mesmo, é um exemplo a ser seguido. Nós, como engenheiros em gerações mais novas, né? Meu pai também é engenheiro, então eu venho de uma família de engenheiro, mas nós que somos de uma geração mais nova, que viemos tentando melhorar as condições, melhorar a nossa profissão, né? Isso. E justamente para as gerações mais novas que estão vindo, a gente vê uma quantidade de uma garotada formando aí. Eu fui professor universitário, colegas que até pouco tempo atrás foram meus alunos, agora são profissionais formados, me procuram, e eles me trazem a dificuldade que eles vêm sentindo hoje de entrar, de inserir, se inserir no mercado de trabalho. A gente ouve aquela história que o engenheiro vem sendo subempregado, vem tendo que fazer bico, dirigir aplicativo, e tudo isso é reflexo da dificuldade que a nossa classe profissional vem vivendo, não só no contexto socioeconômico do país, a própria crise também da pandemia, mas também nas questões políticas, pela falta de representatividade. Vamos ver aqui mais umas últimas mensagens, começando a fazer o nosso encerramento, nossos agradecimentos, aqui bastante mensagem, bastante recado aqui no Instagram, o senhor se acha importante a gente falar com nossos amigos, apoiadores, servidores? Vamos agora dizer para o pessoal que estão estudando que façam o estágio, vamos, primeiro, se fazer um estágio para quando terminar o curso já, chegar sabendo alguma coisa, né? É, a importância da qualificação profissional, chegar no mercado de trabalho mais preparado. Isso. isso é muito importante, tem, procurar estágio, tem muitos estágios, só falta boa vontade também do pessoal, perder um pouco de tempo, mas ganha experiência, tá? Isso é muito importante. Eu digo isso porque na época dos meus filhos, eu fazendo acompanhando a obra, eles iam a obra junto comigo para aprender, né? Isso é muito bacana. É, isso é importante. Tá bom. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então, agradecer a participação, a presença de todos. Por favor, divulguem nosso trabalho, nossa live, aqui agradecendo novamente a participação do Dr. Teixim, uma referência da engenharia aqui no nosso estado. e novamente estender o convite a conhecer aqui a campanha que o comitê do Machadão, do Dr. Teixim também, que é candidato a diretor administrativo da Mútua, é o número, né? Número 70, Número 70, Machadão é o número 38, Ednei Martins é o número 68, né? E o nosso Paulo Guimarães número 12, presidente, candidato a presidente do Confeia. Então, muito obrigado a todos pela participação, uma boa tarde, um bom início de final de semana, até a próxima e vamos manter os trabalhos aí para a nossa engenharia, o melhor para o nosso estado, para o nosso Amazônia, não, Sr. Teixim? Então, aí, Paulo. Então, aí. Tamo junto, valeu, pessoal. Tá bom. Vou encerrar aqui agora, Sr. Teixim, deixa eu fazer os encerramentos.